E aí pessoal do YouTube canal terra céu e mar hoje aqui na cidade de São Simão interiores de São Paulo para mostrar para vocês aqui um pouco as prainhas do rio Tamanduá é isso mesmo famosas prainhas do rio Tamanduá aqui da cidade de São Simão aí pelo que encontrei no Google são duas essa que a gente tá vendo aí a principal é a maior tá como prainha do Tamanduá no Google é um é uma área de lazer aí o pessoal vem para nadar para fazer churrasco e esse contato mais próximo aí com a natureza né essa abaixo aí é a rodovia doutor Chafi Jorge é a rodovia que liga em São Simão e aí indo nessa direção até a rodovinha Anhanguera que dá acesso a Ribeirão Preto São Paulo e um pouco mais adiante aí uns 500 metros adiante nós temos a prainha do Tamanduá 3 conforme encontrei aqui no Google também é conhecida como prainha do Tamanduá 3 essa que nós vamos ver aqui abaixo do vídeo é uma região muito verde muitas matas na área de preservação tá logo aí abaixo essa é a prainha do do Tamanduá 3 a gente consegue ver muitos carros ali pessoal costuma vir para passar o final de semana aí é um momento de lazer e aí aproximando é uma opção de lazer né para quem é de São Simão quem é da região é muito verde aí na área muita vegetação é e aí abaixo aí a rodovia doutor Chafi Jorge e as prainhas para chegar até aí tem acesso por uma nova ciclovia que a cidade construiu asfaltada para chegar até a prainha da prainha até a cidade até a primeira ponte ali da pepasa dá em torno aí de 5 km e meio de carro faz em cinco minutos de bicicleta mais ou menos uns 20 e tem uma área específica aí para o ciclista vir pela ciclovia com segurança é isso tudo aí no Ribeirão do Tamanduá e o pessoal se divertindo algumas churrasqueiras embaixo das árvores e vale a pena conhecer aí mais uma opção de lazer na região e conhece a prainha do Tamanduá e deixa um like se inscreva no canal compartilha aí com os amigos as imagens e deixa aí seu nome nos comentários alguma curiosidade aí sobre o local tem bar ali pelo que a gente vê o pessoal pode comprar uma bebida deixa aí nos comentários seu nome canal terra céu e mar um abraço e até o próximo voo e aí Amém. 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 Amém.